A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu lhes convido ao texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2. Eu vou lhe pedir para manter sua Bíblia aberta, nós vamos andar um pouco por essa carta e falar acerca de herança missionária. Herança missionária é o tema da mensagem que nós temos para essa noite. E a nossa proposta nesse último culto de missão é fazer você enxergar e entender que como igreja missionária, nós precisamos transmitir uma herança missionária àqueles que estão vindo depois de nós. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Você encontrou, diz amém. Acredito que vai aparecer no telão para você que está em casa. Aqui eu dirijo também o meu abraço e o meu louvor a Deus por você que está cultuando conosco. Diz assim o texto. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Eu estava meditando na carta de Paula Timóteo e percebendo como essa epístola ou essa carta, por ter um contorno mais pessoal, ela traz para nós o formato de um testamento. Estava percebendo a preocupação que estava no coração de Paulo como um pai que está transmitindo a sua herança ao seu herdeiro. E eu fiquei pensando comigo em uma pergunta. Se nós tivéssemos certeza da proximidade da nossa morte, se soubéssemos que a morte está agendada e se aproximando, como Paulo tinha na segunda carta a Timóteo, e tivéssemos a oportunidade de escrever o nosso testamento, qual seria a principal herança que nós iríamos deixar nesse testamento? Qual seria o principal patrimônio que nós transmitiríamos através deste último escrito, desta última declaração de vontade, às vésperas da nossa morte? Eu sei que alguns teriam dificuldade de, talvez, partilhar o seu último patrimônio, ou os seus muitos patrimônios com os seus herdeiros, enquanto outros teriam dificuldades de partilhar o seu único patrimônio, e a maioria de nós teria essa dificuldade de partilhar o seu único patrimônio com os seus herdeiros. E olhando para Paulo, eu fiquei me questionando se algum de nós, às vésperas da nossa morte, poderíamos deixar no nosso testamento uma herança chamada missões. Uma chamada missionária para aquele que vem depois de nós. Eu fiquei pensando se algum de nós, de alguma maneira, às vésperas da nossa morte, olhando e enxergando a data da nossa execução se aproximando, se nós deixaríamos, como última intenção da nossa vontade, um escrito para nossos herdeiros, para que eles levem adiante a chamada missionária, e faça acontecer a vontade de Deus. É difícil. Se nós falarmos de morte, e graças a Deus nenhum de nós, ou a maioria de nós não passou por essa experiência de estar tão perto da morte assim, mas se nós falarmos de morte, estamos falando de um momento em que estamos reflexivos. Aquele que está em uma situação como a que Paulo estava, de muitas maneiras e de alguma forma, está pensando sobre o fim da vida, fazendo reflexões acerca de tudo o que aconteceu ao longo do tempo, e agora precisa registrar as suas últimas palavras. E no registro das suas últimas palavras, talvez nós escolhêssemos um outro tema para falar, escolhêssemos uma outra proposta para tratar, mas Paulo não. Paulo reserva as suas últimas energias, Paulo reserva as suas últimas forças, as suas últimas emoções, Paulo reserva o seu último esforço em escrever, e quando ele reserva esse último esforço para escrever, ele o faz pensando na obra missionária, ele não escreve simplesmente uma carta, ele escreve um testamento, literalmente um testamento, eu quero que vocês olhem nesta noite, para a segunda carta de Paulo a Timóteo, como o testamento de Paulo, o testamento onde Paulo deixou tudo o que ele tinha para Timóteo, e o tudo que Paulo tinha era a missão, e o tudo que Paulo tinha era a sua chamada missionária, e o tudo que Paulo tinha era o reino de Deus, que contava com ele, aleluia, e ele vai escrever isso para Timóteo, aliás, Paulo era um homem preocupado, Paulo era um homem, que pensava na igreja, não somente no seu tempo, ele tinha um profundo sentimento, de que a obra não poderia parar, ele tinha um profundo sentimento de continuidade, e eu poderia lhes dar muitos exemplos, mas um exemplo me chama a atenção, voltando da sua terceira viagem missionária, Paulo passa pela cidade de Mileto, e no porto de Mileto, ele convida os anciãos, os pastores da igreja de Éfeso, para se despedir deles, e no capítulo 20, versículos de 29 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo demonstra uma preocupação, que nós precisamos ter, com que a obra não parasse, com o que aconteceria depois dele, Atos capítulo 20, versículo 29 a 31, ele diz, eu sei, que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos, atrás de si, portanto, vigiem, lembrando que é durante três anos, noite e dia, olha a preocupação, com que ele construiu, ele diz, depois da minha partida, eu preciso que vocês vigiem, e se lembrem, que durante três anos, noite e dia, não cessei, de admoestar, com lágrimas, a cada um de vocês, e agora, que eu estou indo, versículo 31, ele diz, agora pois, eu os entrego, aos cuidados de Deus, e a palavra da sua graça, que tem poder, para edificá-los, e dar herança, entre todos os que são, santificados, a preocupação, do coração de Paulo, com a obra do Senhor, e com a obra missionária, porque isso era a vida, eu preciso pensar em Paulo, por muitas frentes, mas eu não posso, esconder, e não posso ocultar, o fato de que, a maior visão, que a igreja, tem de Paulo, é do Paulo missionário, é do Paulo, que viaja, estabelece igrejas, consolidar obras, e na consolidação, dessas obras, se preocupa, se preocupa, com o que vai acontecer, depois da sua partida, se preocupa, que a obra não pare, se preocupa, em formar colaboradores, para que a obra, possa avançar, independente dele, é por isso que, diferente da carta, ou da fala de Paulo, no porto de Mileto, a segunda carta, de Paulo a Timóteo, é um testamento, onde Paulo, quer transmitir, esta convicção, é um testamento, onde ele não se preocupa, simplesmente, com uma localidade, como foi em Mileto, Paulo agora sabe, que não era somente, uma viagem, Paulo agora sabe, que não era somente, um afastamento, Paulo está vivendo, um cenário complicado, e aquele cenário, é até mesmo, melancólico, nessa carta, ele percebe, que a sua morte, se aproxima, Paulo estava preso, em Roma, e ele diz isso, a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, ele fala com Timóteo, dizendo, Timóteo, não se envergonhe, das minhas prisões, ele estava detido, na cidade de Roma, e ele pede a Timóteo, não se envergonhe, do prisioneiro, do Senhor, que sou eu, ele estava preso, em uma segunda prisão, aleluia, ele estava abandonado, pelos seus cooperadores, olha o que diz a carta, no capítulo 1, versículo 15, essa carta é melancólica, ela tem contornos, de morte, de luto, e no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz a Timóteo, você já deve estar ciente, de que todos os da província da Ásia, me abandonaram, entre eles estão Fígelo, e Hermógenes, você sabe o que significa essa palavra? A Ásia foi o lugar onde Paulo passou, o maior tempo das suas viagens missionárias, Paulo esteve por aproximadamente, três ou quatro anos em Éfeso, pregando o Evangelho na Ásia, estabelecendo igrejas, se você ler o capítulo 4, da carta aos Colossenses, você vai ver que Paulo estabeleceu, muitos cooperadores, porque a sua visão, era que a obra avançasse, mas agora, no final da sua vida, nos últimos momentos, da sua história, Paulo, escreve para Timóteo, dizendo, todos na Ásia, me abandonaram, isso aqui, não é somente um sentimento, de um homem que está abandonado, não, é um sentimento angustiado, de um missionário, que está dizendo, os colaboradores, aqueles com quem contávamos, aqueles que formamos, e através de quem estruturamos a obra, todos eles, me abandonaram, os pregadores me abandonaram, os pastores que levantamos, me abandonaram, todos os que estão aí, é interessante que Timóteo, estava na cidade de Éfeso, pastoreando aquela igreja, quando recebeu essa carta, Paulo diz, todos, eles me abandonaram, Paulo estava abandonado, pelos seus cooperadores, Paulo estava sozinho, e na segunda carta, no capítulo 4, versículo 11, ele faz questão, de dizer a Timóteo, Timóteo, todos me abandonaram, e somente Lucas está comigo, Paulo não somente, estava sozinho, e de alguma forma, sentindo angústia, por veras estruturas, que estavam, desmoronando, dos cooperadores, que ele havia formado, Paulo estava, e esse, como um testamento, ele escreve, essa carta, como um testamento, porque ele estava vendo, a sua morte, se aproximar, capítulo 4, versículos 6 e 7, da carta de Timóteo, ele escreve, Timóteo, quanto a mim, e essa é uma das falas, mais, dramáticas, da carta, é o momento, mais melancólico, da vida de Paulo, em nenhum outro momento, você vai escutá-lo, com tanta melancolia, dizendo, quanto a mim, já estou sendo oferecido, por libação, e o tempo, da minha partida, chegou, combati, o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, eu não sei, se você percebe, às vezes, nós colocamos, esse texto, de uma forma, muito, positiva, e ele é, totalmente positivo, mas, todos os verbos, que Paulo, conjuga, na sua fala, são verbos, de ações, consumadas, ele diz, eu estou sendo oferecido, como um sacrifício, eu, combati, ou seja, o combate, acabou para mim, a carreira, acabou para mim, eu completei, a minha carreira, eu guardei, a fé, ou seja, a minha história, termina aqui, a minha fé, está guardada, Paulo está dizendo, é o fim da linha, para mim, é por isso, que ele transforma, esta carta, em um testamento, em uma verdadeira, carta, escrita a um herdeiro, onde Paulo, vai transmitir, tudo o que ele tem, mas, tudo o que Paulo, tinha, era uma chamada, missionária, e um desejo, de fazer, o nome de Deus, conhecido, por onde quer, que ele fosse, e ele diz a Timóteo, Timóteo, esse é o cenário, o combate, para mim, já acabou, a carreira, para mim, está completada, e eu te entrego, o meu testamento, eu te entrego, a minha proposta, de transição, de sucessão, porque a obra, não pode parar, aleluia, a obra, não pode parar, sabe o que me chama, mais atenção, adolescentes, é a pessoa, para quem Paulo, estava escrevendo, essa carta, é o herdeiro, que recebe, esse testamento, e enquanto, eu meditava, nessa carta, e preparava, essa palavra, era impossível, para mim, não lembrar, dos jovens, e adolescentes, do nosso tempo, porque, todo esse cenário, e toda essa carta, é escrito, um jovem, chamado Timóteo, um jovem, literalmente, um jovem, um jovem, que Paulo, conheceu, na sua segunda viagem, missionária, em Atos 16, um jovem, que se associou, a Paulo, tendo entre 16, e 18 anos, de idade, Timóteo, era tão jovem, que mais de 10 anos, depois, de viajar com Paulo, de estar viajando, com Paulo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, Paulo, tem que animá-lo, e escrever, para ele, dizendo, Timóteo, ninguém, despreze, você, por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo, para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, e na pureza, Paulo, está escrevendo, o seu testamento, e veja, que coisa interessante, ele poderia escrever, para Tito, que era o seu colaborador, mais velho, ele poderia escrever, para um dos grandes líderes, de Jerusalém, que ainda estavam vivos, naquela época, por parecerem, homens, mais idôneos, ele poderia, ter investido, sujeito, a sua sucessão, em alguém, de maior idade, em alguém, de maior posição, mas não, Paulo, escreve, as suas últimas palavras, falando, de missão, e escrevendo, a um jovem, de aproximadamente, trinta anos, Timóteo, tem aproximadamente, trinta anos, quando a carta é escrita, nós estamos aqui, no ano, sessenta e quatro, sessenta e cinco, mais ou menos, depois de Cristo, Nero, era o imperador, a cultura da época, recomendava, o investimento, em pessoas, de maior idade, pessoas mais, aleluia, maduras, mas Paulo, resolve investir, todo o seu patrimônio, no jovem, Timóteo, Paulo, resolve investir, todo, Deus falou muito, comigo, nessa tarde, Deus falou muito, comigo, nesta tarde, aleluia, Paulo, resolve, a estrutura, está se quebrando, todos na Ásia, me deixaram, mas o meu testamento, é para você, Timóteo, os meus colaboradores, estão indo embora, a coisa, vai ficar difícil, mas a minha palavra, a minha herança, é o meu sucessor, na obra missionária, é você, Timóteo, aleluia, um jovem, Paulo, está investindo, tudo o que ele tem, e tudo o que Paulo tinha, era uma chamada missionária, Paulo, está investindo tudo, em um jovem, em uma linguagem, mais contextual, Paulo, está apostando, todas as suas fichas, e esse Paulo aqui, irmã Sara, já está velho, esse Paulo aqui, já passou dos 60, mas não era 60, pastor, 60 não é muita idade, 60 não é muita idade, para quem passou, a vida, em um ambiente, mais tranquilo, mas para quem chegou, aos 60, depois de naufrágios, depois de 5, sessões, de 40, chibatadas, depois de prisões, de açoites, depois de perseguições, de apedrejamentos, esse Paulo, velho, enxergando a morte, se aproximando, ele não olha para si, ele olha para uma forma, e uma estratégia, de dar continuidade, a obra, mas não somente continuidade, ele olha para alguém, que vai ter muito carvão, para queimar, ele olha para alguém, que tinha condições, de sucedê-lo, e que duraria, por muito tempo, fazendo a obra, por isso, ele escreve, a sua carta, para Timóteo, o herdeiro, do seu ministério, o herdeiro, da sua chamada, o jovem Timóteo, e algo em Timóteo, me chama a atenção, em relação a Paulo, Paulo, tem como um filho, e não somente, aqui nessa carta, anos antes, mais ou menos, dois, três anos, antes dessa carta, Paulo escreveu, a carta aos filipenses, e ali, ele faz uma afirmação, sobre Timóteo, que me chama a atenção, Filipenses, capítulo 2, versículos de 19 a 22, Paulo está escrevendo, para aquela igreja, e diz o seguinte, espero no Senhor Jesus, enviar-lhe Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta, animado também, ao receber notícias, de vocês, olha o que Paulo, vai dizer, sobre Timóteo, porque não tenho, ninguém, com este mesmo, sentimento, que se preocupe, tão sinceramente, por vocês, se você tiver, uma caneta, aí na sua Bíblia, circule esta palavra, mesmo sentimento, esta palavra, aparece somente, duas vezes, na Bíblia, e quando Paulo, está dizendo, que não tem ninguém, que tem o mesmo sentimento, que ele, ele está dizendo, no grego, eu não tenho ninguém, que compartilhe a minha alma, ele está dizendo, aos filipenses, eu vou mandar Timóteo, porque Timóteo, compartilha, a minha alma, eu vou mandar Timóteo, o porquê, porque todos buscam, os seus próprios interesses, Timóteo não, Timóteo compartilha, a minha alma, Timóteo tem os mesmos, sentimentos que eu, oh glória, eu não sei o quanto, eu estou conseguindo, me fazer entender, mas Paulo, nos seus últimos, momentos de vida, escreve as suas, últimas palavras, para alguém, que ele tinha certeza, que tinha no coração, o mesmo sentimento, do que ele, e queria zelar, pela chamada missionária, ele escreve a Timóteo, como quem escreve, é um filho, um filho, um filho, e a expressão, que ele usa, é justamente essa, Filipenses 2, 22, ele diz, quanto a Timóteo, vocês conhecem, o seu caráter, pois serviu, ao Evangelho, junto comigo, como um filho, trabalha, ao lado, do seu, pai, sabe o que o Espírito, de Deus, me faz lembrar agora, e me faz entender, Timóteo, não foi um tiro, no escuro de Paulo, Timóteo, foi uma construção, aleluia, Paulo sabia, quando, aleluia, quando lá, pelo ano 51, ele encontra Timóteo, lá na região da Galáxia, e fala com a sua mãe, com o seu pai, dizendo, eu preciso desse moço, comigo, Paulo, Paulo sabia, no que estava investindo, Paulo estava garantindo, a sucessão, da chamada missionária, quando mais de 10 anos, antes dessa carta, ele que escolhe um menino, de 17 anos, para andar com ele, ele está investindo, num jovem, que tinha a mesma alma, o mesmo sentimento, ele sabia, que Timóteo, honraria, a proposta de Deus, para a obra missionária, na sua vida, Timóteo, foi uma construção, de Paulo, Timóteo, foi uma construção, de Paulo, uma gestação, um parto, bem sucedido, uma criação, que cresceu, aleluia, aleluia, no coração, de um homem, que amava missões, no coração, de um homem, que não pensava, somente no seu tempo, no coração, de um homem, que não tinha medo, de compartilhar, o depósito de Deus, que estava na vida dele, ele não gera, um cooperador, ele não gera, um auxiliar de trabalho, ele não gera, um diácono, ele não produz, um presbítero, ele diz, Timóteo, tem a mesma alma, que eu, ele planta, a alma missionária, dentro do coração, de Timóteo, porque no coração, de Paulo, ele sabia, que não duraria, para sempre, mas ele sabia, também, que a obra missionária, teria que durar, até a vinda, do Senhor Jesus, é por isso, que ele abre, esse testamento, e com Timóteo, ele não tem formalidades, do capítulo 1, versículos 1 e 2, quando ele se apresenta, a Timóteo, na segunda carta, ele escreve, dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, conforme a promessa, da vida em Cristo, ao amado Timóteo, ao amado filho, Timóteo, oh glória, eu sinto a graça, de Deus, nessa palavra, eu sinto a graça, de Deus, nessa palavra, e se nessa noite, o Senhor, tocar o seu coração, e alguém sair daqui, entendendo, que Deus está abrindo, neste último culto, de missão do ano, um testamento, diante de nós, e nos transmitindo, uma herança, o meu coração, estará alegre, Paulo escreve, ao amado filho, Timóteo, ao amado filho, Timóteo, aleluia, é o testamento, sendo aberto, é Paulo, dizendo, aquele jovem, você é o meu herdeiro, e é por isso, que nos capítulos, no capítulo 2, Paulo, apresenta a herança, que tem para ele, qual é a herança, já imaginou, abrir um testamento, e quando você abre um testamento, a sua expectativa é, o que de patrimônio, tem para mim, a partir desse testamento, quando Timóteo, abre o seu testamento, ou o testamento de Paulo, lá está escrita, a herança, que Paulo tem para ele, e sabe qual é a herança, a herança é essa, fortifique-se na graça, que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens, fiéis e idôneos, para instruir a outros, o testamento se abre, está lá escrito, Timóteo, tudo, que eu tenho, eu deixo para você, faça missões, tudo, que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos, a chamada, para a obra missionária, tudo, que eu tenho, eu agora, transfiro e transmito, para você, de uma forma plena, Timóteo, eu estou indo, me suceda, continue a obra, que eu comecei, Timóteo, o que você recebeu, de mim, transmita a outros, transmita a outros, o testamento de Paulo, constava uma fé ativa, não uma fé passiva, Paulo não estava deixando, para Timóteo, uma fé passiva, Paulo não estava dizendo, Timóteo, não deixe de ir para a igreja, sentar e participar do culto, não, Paulo não estava dizendo, para Timóteo, não deixe de congregar, Paulo não estava propondo, uma fé passiva, Paulo estava dizendo, Timóteo, faça alguma coisa, se mova, faça missões, não pare, não pare, algo me chama a atenção, nesse testamento, e o que me chama a atenção, é que, a herança, que Paulo transmite a Timóteo, ela não vem desacompanhada, não, 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 por duas vezes, objetivamente, Paulo diz a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, participe comigo, dos sofrimentos, por causa do Evangelho, que herança é essa, que herança é essa, já imaginou, você receber um testamento, achando que vai ficar rico, do dia para a noite, e de repente, você abre esse testamento, e o testamento é o seguinte, faça missões, e se dispõe a sofrer, por causa da obra missionária, mas eu preciso te dizer, Paulo sabia, com quem estava falando, Paulo sabia, com quem estava falando, nós precisamos começar, a gestar Timóteos, nós precisamos começar, a gerar Timóteos, a continuidade, da obra missionária, depende de pessoas, que abram uma carta, e encontrem nela, o que Paulo disse, no capítulo 2, versículo 3, participe, dos meus sofrimentos, como um bom soldado, de Cristo, e não se assuste, Timóteo, estava recebendo, uma herança, chamada missionária, um convite, que não vinha sozinho, vinha acompanhado, de sofrimentos, de lutas, o próprio Paulo, estava preso, o próprio Paulo, era um exemplo, para ele, dizendo, eu estou aqui, por causa do evangelho, as minhas algemas, são por causa do evangelho, mas a palavra de Deus, não está presa, ah, eu vou dizer, esse negócio de novo, Paulo diz, as minhas mãos, estão algemadas, agora Paulo, não estava, numa prisão domiciliar, como nós aprendemos, com o nosso pastor, nos cultos passados, Paulo, não estava, numa prisão domiciliar, com liberdade, para receber, os irmãos, da igreja, não, Paulo estava, em uma masmorra romana, as mãos, estavam, acorrentada, ele escrevia, com dificuldade, os pés, estavam acorrentados, ele estava, preso, em um subterrâneo, e agora, ele escreve, para Timóteo, dizendo, Timóteo, segue, o meu exemplo, vem comigo, Timóteo, segue, o meu exemplo, você vai, me suceder, em tudo, inclusive, na participação, dos sofrimentos, pelo Evangelho, e é aqui, que para mim, essa carta, ela assume, contornos, dramáticos, é quando, Paulo falando, da sua herança, ele vai, dizer para Timóteo, como Timóteo, deveria lidar, com aquela herança, capítulo 1, versículo 14, Timóteo, por meio, do Espírito Santo, que habita, em nós, guarde, o bom tesouro, que ele foi confiado, ele está dizendo, Timóteo, eu estou transmitindo, um tesouro, sabe o que me chama a atenção, me permitam, parêntese, é como Paulo, enxergava, a chamada missionária, Paulo, nunca enxergou, a chamada missionária, aleluia, de forma negativa, Paulo, nunca viu, a sua missão, de pregar o Evangelho, Paulo, nunca enxergou, missões, aleluia, como sendo um sacrifício, que fazia com que você sentisse saudade, de qualquer coisa, não, olha o que ele diz, Timóteo, guarde o bom tesouro, o que você recebeu, foi um tesouro, guarde bem, preserve isso, dentro do seu coração, Timóteo, permaneça, capítulo 3, versículo 14, permaneça, naquilo que você aprendeu, permaneça, siga, acreditando, e aqui eu preciso dizer, aos irmãos, a nós, que estamos na igreja, há mais tempo, nós precisamos, continuar acreditando, em missões, quem está escrevendo, esse testamento, é um homem, que está morrendo, por causa de missões, mas ele está dizendo, permaneça, no que você aprendeu, quem está escrevendo, essa carta, é alguém, que está com a data da morte, agendada, e está dizendo, Timóteo, permaneça, naquilo que você aprendeu, siga acreditando, quem está dizendo isso, não é alguém, que aos olhos humanos, venceu na vida, e faturou, os seus milhões, e milhões de dólares, e se tornou, um influencer, famoso no mundo todo, quem está dizendo isso, é alguém, que está sendo preso, como um malfeitor, e que está dizendo, a minha cabeça, vai rolar, pelo que eu ensinei, para você, Timóteo, mas eu tenho um pedido, permaneça, siga, acreditando, naquilo que foi, depositado, na sua vida, convicção, convicção, a herança, da chamada, de Paulo, para Timóteo, tinha a ver, com convicção, por isso, Paulo diz, para ele, combati, o combate, eu não caí nele, eu não morri nele, eu não sou uma baixa, no exército de Deus, eu combati, eu fui até o fim, eu cumpri a minha missão, o ato está consumado, eu completei a carreira, Paulo não via a sua morte, como prematura, Paulo não via a sua morte, como antes do tempo, como um soldado, que caiu na batalha, poderia parecer, até poético e bonito, dizendo, o soldado Paulo, caiu em batalha, mas não é assim, que Paulo vê, Paulo não está sendo morto, por Roma, Paulo não está sendo morto, por Roma, ele está dizendo, eu estou completando, a minha carreira, eu estou arrumando, a minha mala, para ir para casa, e dentro da minha mala, para ir para casa, para voltar para casa, eu estou guardando, a minha fé, é interessante esse termo, porque no grego, quando Paulo diz, o tempo da minha partida, está próximo, essa expressão grega, para partida, significa, o tempo de desarmar, pela última vez, a minha tenda, e voltar para casa, está próximo Timóteo, por isso eu te peço, da herança, que eu estou te transmitindo, continue acreditando, continue acreditando, continue acreditando, no propósito, na proposta, na chamada de Deus, para você Timóteo, permaneça, continue acreditando, a palavra de Deus, para a igreja de Várzea Paulista, nessa noite, neste último culto de missão, é essa, continue acreditando, continue acreditando, no que nos trouxe até aqui, continue acreditando, é a tua convicção, que vai inflamar, uma geração, de novos missionários, é a tua convicção, aos missionários, que estão aqui, que por uma razão, ou outra, voltaram do campo missionário, eu tenho uma palavra, de Deus, para vocês, continuem acreditando, é a convicção, de Deus, da vida de vocês, é a convicção, de Deus, das nossas vidas, que vai levantar, uma geração, de Timóteos, e vai nos dar autoridade, para dizer a eles, continuem, acreditando, continuem, acreditando, na obra missionária, na chamada missionária, no propósito missionário, Deus está, Deus está, abrindo um testamento, nesta noite, diante de nós, e nesse testamento, Ele está transmitindo, uma herança, uma herança, chamada missões, e como Paulo, falou para Timóteo, naquela carta, Deus está, falando conosco, nesta noite, dizendo para nós, capítulo 4, daquela segunda carta, últimas palavras, de Paulo, eu imagino, o apóstolo, se preparando, para concluir, os seus escritos, a carta, não é longa, é de, é uma carta, breve, objetiva, mas Ele se prepara, para escrever, o seu último parágrafo, as suas últimas, considerações, e as últimas, palavras de Paulo, são essas, diante de Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar, os vivos e mortos, pela sua manifestação, e pelo seu reino, Timóteo, eu peço a você, com insistência, que pregue a palavra, pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, exorte, com toda paciência, suportando, com doutrina, Timóteo, a herança, que está sendo transmitida, para você, esta, pregue a palavra, Deus está falando comigo, nesta noite, pregue a palavra, pregue a palavra, seja oportuno, inoportuno, pastor, outras nações, pregue a palavra, pastor, outros povos, pregue a palavra, há uma herança, que chegou até nós, e Paulo está dizendo, a Timóteo, que Deus fala conosco, nesta noite, pregue a palavra, não é um pedido qualquer, ele está dizendo, diante de Deus, diante de Deus, que há de julgar, os vivos e os mortos, Timóteo, pega a herança, que eu estou deixando, para você, e leva ela, adiante, continua pregando, tudo, que Paulo tinha, ele deixou, na mão de Timóteo, mas tudo que Paulo tinha, era uma chamada missionária, eu concluo, nesta noite, e eu concluo, chamando vocês, a uma reflexão, muito interessante, sobre a carta, no capítulo 4, e versículo 9, Paulo faz um pedido, a Timóteo, dizendo, empense, por vir, até aqui, o mais depressa possível, eu fiquei, nesse versículo, pensando, porque que Paulo, deixou tudo isso, escrito, se ele estava, escrevendo, para que Timóteo, viesse, estivesse com ele, ele poderia, simplesmente, ter escrito, uma carta breve, que chegaria, na mão de Timóteo, dizendo, Timóteo, venha me encontrar, porque a coisa, ficou preta, e eu estou, para morrer, e eu preciso, te entregar, alguma coisa, mas não, ele não dá, não faz, uma carta breve, ele registra tudo, ele manda a carta, para Timóteo, ainda que ao final, ele vai dizer, empenhe-se, por vir depressa, me encontrar, mais a frente, no versículo 21, ele diz, venha, antes que chegue o inverno, porque no inverno, Timóteo, não poderia, viajar, e eu fui buscar, entender, porque que Paulo, preferiu escrever, tudo, embora fosse, encontrar com Timóteo, eu encontrei, duas possíveis, explicações, a primeira explicação, Paulo escreve, porque essa carta, demoraria, a chegar, nas mãos de Timóteo, e podia ter que, não houvesse tempo, de Timóteo, encontrar com ele, e pasmem, os senhores e as senhoras, não houve tempo, a carta, chegou as mãos de Timóteo, mas Timóteo, não conseguiu, chegar a tempo, de encontrar, Paulo vivo, alguns estudiosos, do novo testamento, diz que Timóteo, chega a Roma, e ele começa, a procurar, por Paulo, nas prisões, e é confrontado, com a notícia, de que Paulo, havia sido executado, alguns dias, ou algumas semanas, antes da sua chegada, Roma, Paulo não queria, de nenhuma maneira, correr o risco, de não transmitir, a Timóteo, aquela mensagem, essa herança, Paulo não queria, ele poderia ter escrito, para Timóteo, se apresse, venha me encontrar, mas ele não queria, correr o risco, de que a carta, demorasse a chegar, ou Timóteo, demorasse a vir, não, ele queria garantir, que aquela herança, fosse transmitida, era tudo, que Paulo tinha, e se Paulo, morresse, sem transmitir, aquela herança, aquela riqueza, chamada, missões, morreria com ele, ele escreve, ele registra, o testamento, está feito, Timóteo, não tem, o último olhar de Paulo, Timóteo, não tem, o som de Paulo, da voz de Paulo, pela última vez, mas Timóteo, tem as suas últimas palavras, e as últimas palavras, de Paulo, para ele, é essa, pregue o evangelho, segunda razão, pela qual, essa carta, foi escrita, eu estava fazendo, uma exegese, do texto, e algo me chamou a atenção, no versículo, 22, no último versículo, da carta, o último versículo, da carta, Paulo fecha, os seus cumprimentos, dizendo, o Senhor, esteja com o seu Espírito, a graça, esteja com, a, vocês, ele não diz, a graça, esteja com você, quando eu fui entender, porque que Paulo, usa o plural, neste versículo, eu descobri que, como todas as cartas, embora fosse uma carta, pessoal a Timóteo, pastor Fábio, essa carta, seria lida no culto, essa carta, seria lida, com toda a igreja, de Éfeso, essa carta, foi escrita, a Timóteo, mas ela, seria lida, de uma forma coletiva, por isso, ao terminar a carta, Paulo diz, que a graça, esteja com vocês, e o que Paulo, está dizendo com isso, Paulo está dizendo, que missões, é uma obra, para toda a igreja, Paulo está dizendo, Timóteo, você é o meu sucessor, mas igreja, escute, tudo que eu escrevi, para Timóteo, serve para vocês, Paulo está dizendo, Timóteo, você é o meu herdeiro, e esse testamento, é para você, mas igreja, escute, toda a mensagem, que é dita a Timóteo, é dita a vocês, porque você poderia, olhar para mim, e dizer, pastor, eu não sou um Timóteo, eu não me sinto um Timóteo, eu não fiz essa formação, mas no final desta carta, há uma chave, que diz, que esta herança, testamentária, deixada na segunda carta, Timóteo, não é para um homem, não é para um homem, é para toda uma geração, é para todo um povo, é para toda uma igreja, é para toda uma comunidade, aleluia, é para todo aquele, que acredita na chamada, é para todo aquele, que foi alcançado, pela graça, por isso, Paulo disse, que a graça, esteja com vocês, e eu faço algumas aplicações, e concluo a mensagem, primeira aplicação, a obra missionária, é uma herança, que precisamos transmitir, a geração que vem depois de nós, a obra missionária, é uma herança, este é o último culto, de missões deste ano, e você precisa fechar, este ciclo de 2023, com isto no coração, a obra missionária, a chamada missionária, a vocação missionária, é uma herança, que nós precisamos transmitir, àqueles que estão vindo, depois de nós, eu suspeito, que está se levantando, uma geração, que não conhece missões, eu suspeito, pastor Emerson, que está se levantando, uma geração, que não tem o coração, voltado para missões, eu suspeito, e temo, que esteja se levantando, uma geração, que está envolvida, com as grandes churches, com as grandes comunidades, com as mega igrejas, realizando mega eventos, mas o coração, não está voltado, para missões, é por isso, que este testamento, se lê, nesta noite, de púlpito, dizendo, o que de mim, recebeste, transmita, segunda aplicação, essa transmissão, deve ser feita, com prioridade e urgência, essa transmissão, deve ser feita, com prioridade e urgência, pais, mães, irmãos, líderes, o tempo é agora, porque pode ser, que não dê tempo, se no seu calendário, e na sua agenda, consta missões, um pouquinho mais para frente, eu posso te dizer, que para Timóteo, não deu tempo, para encontrar Paulo, graças a Deus, que Paulo escreveu, esse testamento, é o tempo, não de escrever cartas, é o tempo, de sermos a carta, para a próxima geração, é o tempo, de sermos uma carta, para a próxima geração, Deus está nos chamando, a nós, que recebemos, a palavra, e estamos firmados, nela, e cujo coração, está queimando, por missões, Deus está nos chamando, dizendo, você precisa ser, uma carta, missionária, um testamento, missionário, para a próxima geração, há uma próxima geração, de missionários, e ela está sentada, com você, está aí do seu lado, há uma próxima geração, de missionários, e eles estão ali, no departamento infantil, sendo educados, há uma próxima geração, de missionários, e eles tem nome, Jonatas, Aila, há uma próxima geração, de missionários, que está vindo aí, e eles tem nome, eles estão no nosso colo, eles estão sendo amamentados, e educados, há uma próxima geração, de missionários, e eles estão no meio, dos nossos adolescentes, no meio, dos nossos jovens, abramos o testamento, abramos o testamento, vamos apresentar, missões, aos Timóteos, que Deus quer levantar, há uma próxima geração, de missionários, fique de pé comigo, eu preciso orar por você, há uma próxima geração, de missionários, e se herança não for, se a missão não for, tudo que nós temos, para transmitir, nós transmitiremos, muita coisa, para uma próxima geração, nós transmitiremos, patrimônio, nós transmitiremos, estrutura, nós transmitiremos, nome, nós transmitiremos, fama, nós transmitiremos, muita coisa, mas se missão, não for tudo, que nós temos, se a chamada, se o propósito, de glorificar a Deus, não for tudo, que nós temos, nós teremos perdido o tempo, há uma próxima geração, de missionários, que precisam ouvir, o clamor de Paulo, e o meu apelo, nesta noite, não é meu, o meu apelo, nesta noite, é o apelo de Paulo, eu termino, não eu apelando, mas a palavra apelando, e o apelo é esse, diante de Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar, vivos e mortos, pela sua manifestação, e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência, e doutrina, pois virá o tempo, em que não suportarão, a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido, coceira nos ouvidos, eles se recusarão, a dar ouvidos, a verdade, entregando-se as fábulas, mas você, seja sóbrio, em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho, de um evangelista, cumpra plenamente, o seu ministério, mas você, seja sóbrio, em todas as coisas, cumpra o teu ministério, faça a obra, de um evangelista, transmita essa herança, o que nós recebemos, precisa ser transmitido, Deus quer levantar, uma geração, de vocacionados, para o campo, e essa geração, está aqui, e essa geração, irá se inspirar, na minha coragem, na tua coragem, não pare, não pare de acreditar, não pare, não pare de pregar, não mude, eu preparava essa palavra, e Deus falava comigo, e dizia a pessoas, que estão querendo estacionar, no ministério, volte a fazer, na obra, não existe aposentadoria, o combate, só acaba, quando termina, a nossa carreira, a fé, só é guardada, quando o nosso tempo, termina, volte, há uma geração, que precisa de inspiração, há uma geração, que precisa de ícones, abra o testamento, transmitam herança, ore comigo, Deus, debaixo dessa palavra, e neste último culto, de obra missionária, eu te apresento, a tua igreja pai, eu te apresento, a devásia, uma igreja missionária, com o coração missionário, mas eu quero te pedir, Senhor, acenda no nosso coração, uma preocupação, em transmitir, aquilo que está em nós, uma preocupação, em transmitir, esta vocação, aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, as gerações, que estão vindo, Deus, dá-nos habilidade, dá-nos convicção, dá-nos Senhor, força, dá-nos cultura, dá-nos estratégias, para apaixonar, uma geração, por missões, e assim, como Timóteo, plantarmos, a alma missionária, aleluia, na vida, de cada crente, que está nos escutando, Pai, faz de nós, cartas vivas, abertas, que venham inspirar, toda uma geração, toda uma geração, a entregar as suas vidas, ao propósito, missionário, Deus, deposita em nós, o que nós precisamos, e nos ajuda, a corresponder, a tua vontade, Pai, é a minha oração, e eu te faço, em nome de Jesus, e eu te faço, e eu te faço, e eu te faço,